Ai, nossa senhora, cara, eu acho que eu me machuquei dessa vez Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Analisando, analisando, novo hospedeiro encontrado para o besouro azul É, novo hospedeiro, cara, não negativo Eu só cliquei para criar um novo mundo no Minecraft e simplesmente eu apareci em apenas um bloco, cara Não, 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 na verdade você foi escolhido pelo Minecraft para se tornar o novo hospedeiro do próprio besouro azul Aqui está o seu besouro, o seu escaradiel Muito bem, tá, o besouro azul que eu peguei aqui eu consigo já me transformar nele Peraí, peraí, você, se eu sou o besouro azul, você é o besouro verde, é isso mesmo? Ah, depende, você é daltônico? É, não, eu estou vendo verde mesmo Ah, não, então tudo bem, então realmente eu sou o besouro verde e eu tenho vários outros poderes, né? Só que tem um porém, cara Pera, pera, nossa, pera, meu blobeiro aqui, meu besouro azul, o escarabio está se mexendo e está apontando para lá, cara, o que está acontecendo? Então, era isso que eu ia te falar, ó, digamos que aquilo ali são meio que os arquivos rivais aqui, meio que, do besouro azul, né? Que é o besouro vermelho e o besouro negro, cara E como vocês podem ver, você tem já uma missão, que é salvar a besouro rosa Eu acho que eu nunca falei tanto besouro numa frase só, cara, pelo amor de Deus É, eu estou entendendo, cara, besouro, besouro, besouro e besouro Enfim, cara, peraí, por acaso aquela besouro rosa lá, ela é minha namoradinha aqui, cara? É, digamos que o besouro azul gosta bastante do besouro rosa, entendeu? Então, digamos que talvez, se você se sentir atraído por ela, talvez pode ser um romance Mas, olha só, o importante é, você tem que salvar todos, independente se eles são do mal ou do bem, entendeu? E outra coisa, é... Depois, você pode conferir pedindo para ela tirar a máscara, entendeu? E tudo mais Tá bom, tá bom, tá bom, tudo bem, mano Vamos lá, galera, eu vou precisar de saber a minha namoradinha aqui, que é besouro rosa Daqueles caras ali, que são os vilões, né, e tudo mais Primeiro de tudo, cara, eu ainda não sei como ativa esse treco aqui Vai, bate, 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 bate Cara, eu não quero ativar, pera, 3, 2, 1 e... Uou! Caramba, velho, olha só como é que eu tô, velho Eu tô muito bonitão agora, tô com armadura Pera, mas eu não consigo voar ainda, meu, é que eu não sei É, digamos assim que você vai ter que aprender a utilizar os seus poderes ainda, né? Aparentemente, meio que o hospedeiro acabou meio que se juntando ao meio que o seu hóspede, né? Então, eu acho que deu tudo certo aqui, cara Só que como você pode ver, você ainda tá aí que num desafio Eu consigo voar aqui tranquilamente, né? Já que aqui, ó, tá saindo alguns jatinhos aqui de proporções, tá vendo? Cara, pera, 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 pera Por que que você só não vai salvar minha namorada lá e acabar? É, eu acho que você não consegue acabar com os dois, né? Você acha que se eu tivesse conseguido vencer os dois aqui, eu tava conversando com você, rapaz? Eu tinha roubado teu namorado pra mim já faz tempo Ah, ó, o que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Você teria salvado ela antes, seria isso que eu quis dizer, cara Entendi Você precisa continuar aqui meio que o seu desafio de apenas um bloco, né? E outra coisa, você também tem que aprender a utilizar os seus poderes Dá uma olhada aqui pra mim, cara Eu consigo, por exemplo, criar coisas aqui utilizando o que eu imaginar, entendeu? O que eu imaginar meio que minha armadura faz Eu imaginei um escudo, ela fez um escudo Eu imaginei uma espada, ela faz uma espada Eu imagino um machado, ela faz um machado, entendeu? Eu imagino eu soltando um poder de raio Um poder de raio é lançado Eu tô planeando, meu Deus do céu Eu tô planeando, cara O que que você fez? Cara, eu falei pra você que eu sou bem poderoso, entendeu, meu parceiro? Bem poderoso, não se preocupe Mas pelo menos aprender a meio que aplanar Você já aprendeu, né? É, pelo jeito Do pior jeito, né? Você me jogou no void, cara Sorte que você tem o poder de me puxar aí Enfim, deu pra ver que a sua armadura e você O seu hospedeiro aí, o seu escarajeb, né? Vocês já são bem unidos, né? Vocês conseguem criar coisas Porém, eu não tô conseguindo criar Exatamente Dá uma olhada nisso aqui, cara Dá uma olhada nisso aqui, ó Calma, deixa eu te mostrar aqui Esse aqui é o meu poder mais forte do besouro verde, cara Beleza E olha só, eu consigo arremessar isso aqui pra onde eu quiser 3, 2, 1 e toma Tenta fazer alguma coisa desse tipo Sei lá, mirando nele ali, tudo mais Conversando com a sua armadura, alguma coisa do tipo Tá, vai, deixa eu mirar pra esses caras aqui Eu já tô ficando bravo com esses vilões Armadura do besouro azul Ativar Cara, eu só pensei Eu nem falei, eu só pensei Preciso ativar minhas espadas Alguma coisa assim E olha só que eu já ganhei uma espada de energia totalmente azul, mano Ah, eu não gostei não, cara Eu acho que a sua espada saiu bem melhor do que a minha Eu acho que a minha imaginação não é tão boa assim, não Eu pensei em uma espada de energia muito doida, mano Nossa, galera Mano, provavelmente com essa espada aqui a gente vai conseguir combater aqueles besouros lá Mas aí que tá, ó Vamos rápido Você podia ir me ajudando aqui, né, Fih? Pegando um bloco, né? É, ai, ai, ai Já te deu uma armadura de besouro azul, cara Você literalmente agora é meio que uma espécie de herói, eu acho, né? Dependendo do que você for utilizar os seus poderes, na verdade Não, eu vou ser herói, cara Eu vou ser herói aqui, ó Deixa eu fazer uma crafting table Porque nesses jogos aqui de apenas um bloco Eu sempre tenho uma coisa, mano Que eu faço que é muito roubada Eu faço essas slabzinhas aqui Que dá 14, mano Olha só, dá pra gente crescer a nossa ilha E também chegar cada vez mais perto do nosso objetivo Que é acabar com aqueles bichão ali, galera Mas olha só Eu também não ganhei só uma espada de energia, não Eu também tenho um canhão a laser Olha que louco como que eu fico Você é bem forte Olha só, eu acabei criando aqui alguns blocos aqui feitos com o material aqui do besouro azul Só que eu acabei perdendo algumas asas aqui Ai, do meu besouro Caramba, cara, você tá maluco, cara Mas você fica bem... Por isso que você tá precisando de ajuda, cara Sua energia tá acabando aí, parece, filho? Exatamente, cara Toma aqui, ó, metade dos blocos pra você aqui, cara Eu acho que eu não vou conseguir utilizar todo o meu poder Mas pelo menos isso aí já pode ajudar você um pouquinho, né? Tá bom, tá bom Faz o seguinte, olha só Eu já estou aqui totalmente preparado Eu já estou aqui totalmente preparado, galera Ó, filho, eu tô voando, filho, tô voando Pera aí, se a gente tá voando, não é só a gente... Quer dizer, é você... Tá, 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 antes, vem aqui Fica parado aqui Se você é tão bom assim como você diz Eu quero ver se você consegue fazer um escudo com os seus poderes, tá bom? Vou te jogar aqui um dos meus poderes mais fortes Seu objetivo é defender, ok? Tá, tudo bem, vai, cara Tá, três, dois, um e vai... Vai, meu parceiro, toma! Eu acho que eu consegui defender Olha que louco! Mano, realmente... Você defendeu, realmente O Besouro Azul realmente, galera Usou as asas dele, né? Por exemplo, aqui, ó Tá vendo? Aqui a gente tem essas asinhas E ele usou, basicamente Ai! Cara, eu só não sei se eu consigo aguentar Essa repulsão aí, velho Deixa eu fazer o seguinte, ó Deixa eu colocar esses bloquinhos aqui atrás Besouro Azul defender! Boa! Ó, agora sim Dá pra gente testar, vai Três, dois, um e... Laser! Uou! Mano, ele defendeu bem na hora Eu tomei pouco dano, né? Comparado ao que eu iria tomar Cara, que louco Tá, enfim Como a gente tá aqui em apenas um bloco Mano, eu vou seguir, né? Fazendo aqui pelo menos a ponte, né, galera? Sendo que eu consigo voar Meu Deus, eles já tão aqui já, cara E aí, vamos pro duelo? É, claro que sim, cara Eu já criei aqui duas armas aqui Pra me utilizar ao mesmo tempo Voando, voando, voando Já vou cair aqui pra trás, ó Besouro Vermelho e Besouro Negro Vocês não vão conseguir acabar comigo Toma, já vou bater nisso aqui, mano É, como você é o mais forte, hein? Você briga com o negro aí Que eu brigo aqui com o mais fraquinho aqui e tudo mais Ai, filho da mãe, cara Esse cara, esse cara é enorme Eu que vou salvar você aqui, tá bom? Eu que tô te salvando aqui, ô Besouro Rosa Eu que tô te salvando, pelo amor de Deus Eu que vim aqui, eu tô Sou o Besouro Azul Ô, filha da mãe Ô, filha, é minha namoradinha, filha Deixa lá, rapaz É, filha, quem salvar primeiro aqui Leva o creche, pelo amor de Deus Primeiro, então toma, então Caião Mano, olha esse canhão, que louco, galera Canhão de laser, mano Deve dar um dano do caramba, ó Meu Deus do céu, cara Esse negócio é poder demais pra mim, cara Pelo amor de Deus Nossa, eu já joguei ali, cara Joguei Ai, não Ufa Caramba, mano Besouro Azul soltou uma proporção ali Que eu consegui correr, velho Toma, caramba Eu fui acertar um, acertei o outro Eu acho que eu preciso equilibrar aqui Meio que meu propósito Pera, foi você que fez isso? Claro que foi, cara Eu acho que é ele, cara Ele tá dando uma abraçada E meio que tá tentando me jogar pra longe Esse filha da mãe Ai Nossa Vou te ajudar, cara Vou te ajudar Pode vir, pode vir, pode vir Nossa, esse cara é forte, cara Usa o seu canhão de plasma Acaba com ele, cara Canhão de plasma laser É muito bom Canhão de plasma laser, né, fião? Uou Uou, você já soltou ela? Uou, mas que, mué, ingrata Eu que quebrei o negócio aqui pra ela Salver ela Ela vai só atrás de você Eu te salvei aqui da prisão, tá bom, mué? Pelo amor de Deus Com licença, com licença, besouro verde Que as suas peninhas estão caindo Peninha não, né? Isso daí mesmo Você não sabe nem dar uma cantada de besouro nela, tá? Sai, sai Eu não sei Eu vou te mostrar agora Olá, besouro rosa O meu coração quando te viu Começou a bater até mais rápido E por isso que agora eu te peço em casamento Meu Deus do céu Foi bom, foi bom, verde Não, cara Eu vou te ensinar aqui Você tem que falar na língua dos besouros aqui, tá bom? Senhorita besoura rosa Oh, não fala isso não Sai daqui, rapaz Pelo amor de Deus Ela já escolheu já Muito bem Besouro rosa Pode ficar comigo Que agora eu irei Te levar embora daqui, cara Muito bem, gente Jogamos aqui com todos os besouros azuis Na verdade derrotamos dois E o verde O verde, seu filho da mãe Muito obrigado por me ajudar, viu? Mas sai de perna minha namoradinha, filho Tá bom, cara Eu já me contento com o meu besouro aqui Meio que verde, tá bom? Ai, meu Deus do céu Vou atrás de uma mulher esmeralda pra mim Pelo amor de Deus Então é isso, galera Comenta muito se vocês querem mais vídeos de besouros aqui no canal Um beijão Até o próximo vídeo Valeu, falou E besoura rosa Vamos nessa Fui E aí Vamos lá.